Olá meus amigos bem-vindo ao nosso canal pessoal você que procura aí uma caminhonete para o trabalho pessoal uma estrada de barro é terreno difícil acesso né então aí pessoal essa lenda caminhonete né a toalha tá bandeirante pessoal cabine dupla o caminhão tá muito bonito pessoal vocês podem ver aqui observar o mini alfinho é o detalhe da carroceria pessoal a carroceria tem grande capacidade para a carga né pessoal e tá aí né e aqui é 4x4 pessoal 4x4 mas é 4x4 reduzida né o motor tá bem bonito pessoal bem conservado o caminhonete né tá aí pessoal 92 você dá pra quando uma caminhonete aí boa né e conhece a Anto Alto aí já sabe né pessoal do começo do mundo aí que o carro é top né E aí pessoal você que tá interessado nesse veículo em qualquer outro o link tá abaixo do vídeo né se não tiver é pessoal é porque a caminhonete tá aí por dentro os bancos novinho pessoal por dentro tá bem novinho na caminhonete ó ó e como falei para você né se não achar o link é porque o veículo já foi vendido pessoal e também assim quando você for negociar qualquer tipo de veículo pessoal levar o seu mecânico mecânico você de confiança e verificar se a nossa verdadeira é fake pessoal para não levar a golpe né nunca adiantar ganhar dinheiro pessoal cair com essa fiada né nunca negociei com terceira pessoa e tá aí ó uma excelente caminhonete caminhonete toda bonita é um 92 pessoal os pneus tão meio novinho ó e pessoal agora vou para vocês a caminhonete aponta para o trabalho né tá aí o valor dela 96.500 é top é só 92 proprietário não aceita troca né é torre da bandeira de cabine dupla carroceria de madeira tração 4x4 mais a 4x4 reduzida né este flutuando traseiro sistema roda livre direção hidráulica 4 marcha sincronizada a diesel motor mb 709 moderno e o mb 364 né ano modelo 92 e tá aí pessoal 99 quinta vista né não aceita troca o veículo funcionou perfeitamente lataria original de fábrica para brisa degradê tapeçaria nova carroceria 2.0 ou por 2.3 e tá aí né pessoal paga mercosul sem débito sem restrições veículo oficial né pertence ao governo federal então tá aí pessoal no kudom né e nesse encontro a pessoa na loja é fernando caminhonete né é arto alfim são paulo zona leste de são paulo pois é pessoal tá aí né meus amigos lembrando de vocês né e não deixa de se inscrever no nosso canal e deixa aquele like pessoal é pra gente sempre tá informando vocês das oportunidades que aparecem né e pessoal é o top né caminhonete é top e vamos para mais um vídeo né é nóis